E aí, tô atrapalhando esse vídeo só pra dizer que a partir de agora as nossas lives são no Twitch. Dá uma olhada no link na descrição desse vídeo e falou! E aí, como é que vocês estão? E aí, tudo bem como vocês? Voltamos! Estamos juntos, eu percoi o Caio e ele pode voltar ao canal. Não estamos numa temporada boa pro canal, eu estou doente há dois meses seguidos. Sempre que começa a primavera, aqui ele adoece. É, eu passo a primavera toda doente, se acostume, eu vou ter o nariz entupido até agosto, setembro, por aí, tá? Normal. Ai meu Deus, a gente tá aqui hoje com um vídeo especial. Vocês pediram e... O react. E vamos fazer o react dessa vez duplo, porque eu também não vi. Ah, quanto custa o outfit? Tava todo mundo falando disso e falaram, Caio, vocês têm que assistir isso. Então, vamos assistir. Vamos assistir. Vamos começar? Vamos reagir? Quanto custa o outfit? É melhor. Já tô com vergonha. O vídeo nem começou e eu já tô com vergonha, mas um, dois, três, vai. Hyped content. Ok. A camisa da Supreme foi mil reais. A calça da Off-White, mil e duzentos. O set da Balenciaga foi três mil e quinhentos, mais ou menos. É o casaco da Supreme, com a Nike NBA, foi quase dois mil e... Vá, vamos primeiro. Quanto é que isso dá em euros? Só pra me situar aqui. Divide o valor por quatro. Ai meu Deus. E é isso. Ah, bolsa da Supreme também. Oito mil e seiscentos e oitenta. Ela tá gastando mais ou menos dois mil e duzentos e cinquenta euros no outfit dela. FIA! O nosso carro custou cinco mil euros. Ela gastou metade disso no que ela tá vestindo agora. E o primeiro carro custou quinhentos euros, são dois mil reais. Ah, o povo também ficou chocado com isso, falando que o carro não custa dois mil reais no Brasil. Enfim, enfim. Vai, vamos continuar. Eu já tô com raiva nesse povo. O vídeo mal começou, eu já tô com raiva. Enis, eu paguei o Itaio, é o Vapor Max Off-White, o branco, mil e trezentos. A calça foi trezentos só. Essa crapped, a Iron Preston, custa dois mil e quinhentos. Essa corrente é da Versace, o pacote inteiro custa três mil, então três mil. E a bolsa, doze mil. Ah! Uma camiseta da Fakim Welson, né? Cento e oitenta, padrão. Fakim Welson? Fakim Welson? Fakim Welson. Awesome. Eu aqui, sofrendo pra comprar um tênis que custa cinquenta euros. Feito cinco, outro mais barato. Foda. Brinquinho, presente. Presente também. Dois pau. Mil e duzentos. Green White, mil e oitocentos. Sabe o que é engraçado? Ah. Brinquinho é presente, aqui é presente, e o resto eu com certeza comprei com meus dinheiros suados. Não foram os papais que pagaram. Não foram os papais que pagaram. O presente foi só aqueles dois. Boné, 350 dólar. Óculos, duzentos dólar. Camisa, mil dólar. Mil dólares uma camisa do Mike Tyson? Mil dólares. Relógio, sétimo dólar. Doze mil dólares. Eu posso ter uma camisa da Supreme e depois escrever Queen aí embaixo? Com uma capa página, uma caneta? Sim, sim. Com o hidroco? Sim. Queen, você escreve Queen. Aí fechou, né? Posso. Perfeito. Eu quero. Pode, eu vou te dar no Datal, tá? Tá bom. De dois mil e vinte e cinco. Ok. Eu vou começar a juntar agora. Ok. Aí te dou. Tá, tudo, tudo, tudo bem. Já te dou riscada e tudo? Ótimo. O cara tá com outfit de doze mil euros. Diz aí, o que é que você fazia com doze mil euros? Comprar um carro novo. Ia viajar. Muito bem. Ou pagar tranquilo um ano de aluguel. Por exemplo? Ou você pode comprar uma camisa do Mike Tyson. Né? Prioridades. Prioridades. Acho que nem o próprio Mike Tyson gastaria tudo isso numa camisa. Qual? Óculos Supreme com a Vuitton. Pera, tem Supreme escrito mesmo. E essa Detroit Become Human aí, da Supreme? Ah, tá muito androides de Dragon Ball, sério. E tem, acho, o Supreme escrito. Bochete Prada, quatro mil e trezentos. Nossa, que louva feia. Eu tenho a impressão que muitos deles nem gostam do que estão vestindo. Eles estão vestindo simplesmente porque foi caro, né? Sim. Tem uma coisa curiosa nesses vídeos, que é o contraste. Olha o que ela tá vestindo. Comparado ao lugar. E o Tiozou Barrigudo ali atrás. Ela tá totalmente fora do lugar dela. Ela se vestiu pra ir aonde, sinceramente. O que é isso daí? Reloginho da Tiozou. Mais quatro papas. Vamos parar aqui uma coisa. Esse. Relógio. Bolsa. Eu compreendo. Mas é boa, realmente. São coisas que você vai adorar, não é? Eu tô pensando em comprar um relógio que custa cem euros, mas... É um relógio, não é uma roupa. Uma roupa, velho. Uma roupa, você cansa da roupa. Nem você corre o risco de ir na primeira vez que você sair alguém derramar qualquer coisa em você e você perdeu tudo. Exato. Eu não entendo, não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. As vezes eu chego em casa, abraço os gatos, eles com as unhas fazendo buraco na roupa, rasgam roupa e tal. Imagina, velho. Eu virava o gato ao avesso se ele rasgasse uma camisa de R$5.000. Esse é o cara que não compra roupa porque não gosta de gastar dinheiro com roupa. Eu odeio comprar roupa, é pior. Ele tá com a calça porque a calça tava rasgada, foi um drama. Mas no meu caso, eu não gosto de nada. Eu não gosto de sair pra comprar roupa, eu não gosto de provar roupa, eu não gosto de ir pra um caixa de roupa, eu não gosto de pagar por roupa. Eu odeio roupa, eu odeio roupa. Eu adoro. Por isso, eu tô dez vezes mais indignado que você vendo esse povo gastar tudo isso. Eu adoro comprar roupa, eu adoro roupa, mas eu não consigo, eu nunca conseguiria. Mesmo que eu tivesse, sei lá, possibilidades, não que eu fosse rica, mas que eu tivesse possibilidades de dar tanto dinheiro pra uma roupa, eu não dava. Tô de cara, tô de face, tô de face com esse povo. Eu não sei, eu não sei. Vai, vamos com o jeito, tá com a sua. Então, rapaziada, hoje eu tô usando o óculos que eu peguei da minha avó. Óculos que eu peguei da minha avó, adorei, adorei. Ah, melhor, melhor outfit. Esse vale, esse valeu. Esse valeu, esse valeu. Aí no próximo vídeo tem a avó dele. Óculos, não sei o quê. 600 reais. Pulseira Pandora 225. Tá, tá bom, eu tenho uma, ok. Ô, Marisa se revelando. Ó, mas é uma pulseira. Marisa tá no próximo vídeo desses mostrando o óculos dela. Pulseira Pandora. Tem uma pulseira Pandora. Pulseira Pandora 500 deus. Que foi um presente. Pronto, vai. Eu tenho 500 euros em pecinhas de Pulseira Pandora. Mas foram todas presentes. Marisa se revelando. Vocês estão vendo. A calça da Zara, 200. O Iziz, o Iziorio. Foi 2 mil. Não pode faltar, né? Bilhetão aí, ó. Pra ir pra Miami comprar uns kits, certo? Bilhete único! Bilhete único! Meu Deus! O cara gasta 4.360 reais em roupa e anda de transporte público e pega metrô, pega busão e sampa. Quais são os riscos de você ser assaltado no transporte público, pegarem o seu bonézão aí da Supreme no busão? Véi, isso não é uma boa ideia não, hein? A Supreme, 450 reais. Rosa da Iziz, 700 reais. Porra, não apoiem esse tipo de acitude para os seus filhos, sério, velho. Óculos, presente. Jaqueta, paguei mil reais. Paguei. Pagou. Pagou, pagou mesmo. Ah, pagou. Pagou com o dinheiro suado, né? Mas o óculos é presente. Supreme Diamond Tea, paguei 500 reais. Aham. É, shoulder bag Supreme. Agora já é Supreme. Agora é Supreme. É, mudou. Mudou a marca. Relógio, tag Royer, 30k. Eu tô títi. Eu tô muito títi. Com o rumo que a nossa sociedade tá tomando. Eu perdi a vontade de viver agora. Você rala a vida inteira, trabalha pra cacete. Não. Valoriza cada centavo seu. Não é capaz de gastar. E tem pais em algum lugar desse mundo que entregam 30 mil contos na mão de uma criança de 12 anos de idade pra ela ir ostentar na internet. Eu não vejo nada, sério, eu não vejo nada de errado com você gastar o dinheiro que for pra algo que faça você se sentir bem. Se você tem, se seu pai tem, 50 mil conto pra gastar em roupa, em relógio e tudo, e se você fica bem com isso, tudo bem. Bem, mas ostentado inteiro, flexi velho, flexi é a coisa mais vergonhosa que existe. Pais, não façam isso. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei realmente triste com as crianças, de verdade. Porque essas crianças no futuro vão ser adultos muito escrotos. Bem, agora que acabamos de ver o rei do camarote versão roupa, nada mais justo do que fazermos a nossa própria versão, né? Cês acham que só vocês sabem se exibir? Hã? Cês acham que só vocês? Manjamos de flexi. Não sabe nada! Marisa, bora fazer aquele quanto vale o nosso outfit. Bora! Bora? Bora! 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 Olha o que tal aqui, a choker foi tipo 2 euros. Esse colar aqui foi presente, as meninas fizeram uma vaquinha pro meu aniversário, foi super fofo. Esse hobby aqui, 10 euros na Primark, promoção. Ó, blusinha maravilhosa, achei mara. Tipo 2,50, a Primark também. E essa calça aqui, ó, maravilhosa, furada. Isso não é de fábrica, hein? Vem com tempo. E é, em meia, 3 euros num pack da Primark. Porque esse mês não rolou, tênis, né? Eu tive que gastar tudo com a feira. Então, pô, os óculos, né? Os óculos foram brindes, né? Vendo um sucrino. O sucrino custou, sei lá, um e meio, dois, por aí. Pô, casaco, né? Bom casacão, veio de um cosplay, né? Que eu fiz há, sei lá, seis anos atrás. Mas, irado, irado, não custou muito o que foi minha avó que fez. Minha avó costura pra caramba. Tá aqui, ó, t-shirt, né? Do Sonic, tá aqui, Sonic 16-bit e tal. Foi presentando a minha mina, mas, tipo, ela não deu talão, não deu nada. Eu acho que ela até, ó, afandou da loja, tá ligado? Essa calça aqui, pô, consegui escumar um descontão, tá ligado? Foram, sei lá, dez reais, pô, porque, tipo, um lado é maior que o outro, tá ligado? Tá aqui, meu migué lá, o cara fez um bom desconto. E a sandália? Pô, não podia faltar, né? A sandália é mão confortável pra aguentar o frio e tal. Custou dois euros e meio no chinês, lá, no alô chinesa, mas... Tá aqui o miguezinho lá, pô, fechei por dois. Tchau, tchau, tchau.